MÚSICA 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 Vai pra grande área, manda cruzamento pro Fernandão, de cabeça, Copete fez a defesa. MÚSICA Bom passe, Juan Cristian, clareou, vai pro chute, Copete. Firme, o goleiro do Goiatuba faz a defesa. MÚSICA Tira ali o Alex, volta o Dieguinho, pé direito, Rafael. Mais uma vez, cresceu na parada ali o goleirão do Goiatuba. MÚSICA MÚSICA Tira ali o goleiro do Goiatuba. MÚSICA 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.